Nós trabalhávamos no hotel e tínhamos uma parceria com o Eduardo. Ele trabalhava no ramo de internet e dava sustentabilidade nessa área para a gente, quando nós respondíamos pelo hotel. E há poucos dias atrás ele me ligou, pediu que eu reservasse uma hora para sentar com ele, onde ele me apresentou o que é um pouco da Inovilife, que é uma marca maravilhosa, que está presente hoje em quatro países, 100% brasileira, e eu comecei a entender melhor o que é a empresa e o que é o produto que essa empresa fornece para todo o país e para outros países também. Conhecendo um pouco dos produtos e da empresa, aí eu fui conhecer a forma de ganho. Existem várias empresas no país hoje que trabalham com cosméticos, que trabalham com esse tipo de produto, porém de marcas diferentes, e que não oferecem os ganhos que essa empresa oferece, as facilidades que essa empresa oferece. Foi uma das coisas que me atraiu, a qualidade, o novo e as formas de ganho que essa empresa oferece. E quero estender o convite aqui, você que está assistindo agora a TV Record, que está desempregado ou que esteja empregado, que quer agregar, que quer ter uma renda a mais no seu negócio. Nós estamos abertos aqui para te ouvir, é só nos ligar, marcar uma hora que nós teremos o maior prazer em estar indo e explicar o que é esse produto e o que é essa empresa. Com certeza você também vai se apaixonar, vai se sentir atraído como eu me senti, e hoje estou dentro aí, estou feliz, lançando hoje em Santa Rita aqui, oficialmente essa marca. E hoje vai ter a demonstração da maquiagem, feito com os produtos, você mulherada que tem aquele problema de sair de moto, tira o capacete, a água cai, escorre a maquiagem toda no rosto, ou que você vai numa festa, vai descer do carro e tem o problema da chuva, que você está toda maquiada, linda, maravilhosa, e pode borrar a sua maquiagem. Com esses produtos da Inove Life, você não vai ter esse problema. Hoje nós estaremos fazendo aqui um workshop, onde estará sendo maquiada uma pessoa, e será feito todos esses testes ao vivo e a cores para todos que estão presentes. A Inove Life é uma empresa nacional com presença global e que traz um conceito de inovação na saúde, beleza e bem-estar. E ela promove também o consumo inteligente de seus produtos, para que a pessoa tenha mais saúde, mais beleza, e também uma possibilidade de desenvolver negócio, tendo uma renda própria, sendo dono do seu próprio negócio, ou seja, trabalhar de forma autônoma, através de ser um consultor e promover a marca e seus produtos para novos distribuidores e desenvolver o sistema de rede. A Inove é uma marca nacional e há quanto tempo já está no mercado? Ela é uma empresa nacional com presença global, Brasil, Peru, Estados Unidos e Colômbia, e ela já está com quatro anos e meio no mercado. Quais os produtos que a Inove oferece? Basicamente, nutrição, todo tipo de nutrição, que vai desde nutracêuticos, beleza, uma linha de maquiagem completa, e também promove o bem-estar, que é treinamento para as pessoas mudarem o seu mindset, ser uma pessoa melhor desenvolvida, no sentido da mentalidade progressiva, para a pessoa se relacionar melhor com as pessoas, porque o nosso negócio está totalmente baseado no relacionamento de pessoas. Então a Inove, além de tratar da estética, também trata do bem-estar das pessoas? Exatamente, bem-estar na saúde mental das pessoas, porque é isso que a nossa sociedade precisa, de pessoas que sabem se relacionar, pessoas que tenham possibilidades de melhorar as suas vidas através do seu relacionamento, levando oportunidade também para as pessoas terem uma renda além daquelas que elas já têm. Não necessariamente isso aqui é para a pessoa deixar de fazer o que ela faz, isso aqui é para qualquer pessoa continuar fazendo o que ela faz e trabalhar com a Inove Life em seus horários alternativos, em seus horários que lhe sobram, porque é um sistema muito inovador de consumo inteligente, que ela pode oferecer para amigos, parentes, vizinhos, para todas as pessoas que ela conhecer. Essa aqui é a primeira apresentação da marca aqui em Santa Rita e em Alto Araguaia. O que será mostrado para o público que veio aqui hoje? A primeira apresentação é porque nós estamos trabalhando agora a expansão no estado de Mato Grosso. Hoje eu sou um líder triplo diamante na Inove Life, que já conquistei várias viagens, algumas internacionais e acabei de conquistar, por exemplo, um veículo zero quilômetro quitado, que é um Civic zero quilômetro, que será entregue agora no meio de janeiro em Cuiabá. Então nós estamos trabalhando em expansão, trazendo essa mesma oportunidade que chegou até mim para qualquer tipo de pessoa que queira conhecer, desenvolver e também conquistar isso que a gente conquistou. Hoje nós vamos mostrar exatamente isso aqui, um pouquinho da nossa trajetória dentro desse negócio, como nós conquistamos tudo isso em um período de três anos e dois meses.